O Alzheimer tem transformado a rotina de mãe e filha no interior do Alto Oeste, na zona rural de Antônio Martins. Certo dia, Dona Severina, ou simplesmente tozinha, como é conhecida na comunidade rural onde mora no sítio Barbosa, pertencente ao município de Antônio Martins, começou a apresentar um comportamento diferente. Era o Alzheimer dando os primeiros sinais. Vai fazer seis anos agora em janeiro que eu comecei a buscar o tratamento, por ela vir esquecendo muitas coisas bem naturais, que ela fazia diariamente e depois ela foi perdendo aquela constância, por exemplo, de ligar a televisão. Ela ia ligar a televisão, não sabia mais como ligar, nem qual era o botão de ligar o controle da televisão. E aquilo foi ficando muito constante e aí eu procurei ajuda da geriatra. Diante do desafio, a filha, Elienice, além de aprender sobre a nova condição da mãe, decidiu ver um outro lado, composto por mais leveza. Já que Dona Tozinha, que no próximo dia 6 de novembro vai completar 96 anos, sempre gostou de ser fotografada, Então, as duas foram parar nas redes sociais e hoje ajudam centenas de pessoas. Eu fui alimentando mais vídeos, né? Porque eu estava vendo que aqueles vídeos que eu estava soltando na internet estavam ajudando outras pessoas. E por esse vídeo estar ajudando outras pessoas, eu comecei a fazer mais vídeos e a soltar esses vídeos. E aí teve vídeo aí de muitas visualizações e o perfil começou a crescer de todo dia. São mais de mil seguidores por dia, eu vejo assim, sabe? E é muita gente perguntando, é muitas pessoas tendo uma necessidade enorme de saber como lidar com a pessoa com Alzheimer. Pelo visto, mãe e filha também ganharam mais conexão ao compartilharem desses momentos juntas. Fomos em busca de um médico geriatra para saber como o convívio familiar pode contribuir para amenizar o quadro de Alzheimer. O que eu sempre gosto de falar para os familiares, né? É que é uma doença que a família tem que entender muito. O papel da gente, os profissionais, médicos, né? Terapeuta ocupacional é ajudar no tratamento. Mas é você quem vai estar no dia a dia com o seu familiar portador de Alzheimer. Então, você precisa estudar. Eu sempre indico, né? Sites, Instagrams para você ver, para entender que o que está acontecendo é algo da doença, da evolução. A doença de Alzheimer é uma doença que não tem cura hoje no mundo inteiro, não é em Mossoró, não é no Brasil. O medicamento, ele é para que a doença evolua mais lento. Mas o paciente, ele evolui para parar de andar, de falar, perder o controle dos esfíncteres, né? Fazer xixi, cocô na roupa, dificuldade para se alimentar. Então, a família tem que entender. E muito amor, muita dedicação, amor. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, dois milhões de pessoas no Brasil receberam o diagnóstico da doença. E a expectativa é a de que até 2050 esse número possa triplicar. Isso porque o brasileiro está envelhecendo mais, consequentemente, vivendo mais. É preciso, então, ficar atento aos sinais. Alteração de comportamento. Tem muitos pacientes que eles começam, do nada, a ficar agitado, né? Ficar agressivo. E a gente pensa que são transtornos de ansiedade, que na verdade não são. É o início da doença. Perda de memória recente. Ficar de olho inicialmente disso aí. Porque depois terão outros sintomas. Ah, e que a família possui um papel primordial na vida de quem descobre o Alzheimer. Isso, de fato, ficou comprovado para Elienice e a mãe, Tozinha. Aos quase 96 anos de vida, a escolha do amor, do cuidado, continua unindo as duas. Já se torna uma terapia, porque quando eu faço o vídeo, aí a gente vai olhar, ela fica fazendo os comentários do vídeo. Tem até um que eu mandei para a menina, para a Emanuela, ela falando, né? É que, ah, todo mundo está me vendo. Sabe, ela gosta. Para quem deseja seguir o perfil no Instagram e aprender mais sobre entrega, doação e amor, é só anotar e acompanhar. Arroba Alzheimer, underline, aprendendo, underline, juntas.